Música Olá galerinha que curte o nosso canal, está começando mais um vídeo, sejam todos bem-vindos Eu sou o Jefferson e na receita de hoje nós vamos aprender a fazer um delicioso pão de queijo caseiro Muito fácil e rápido de se fazer Lembrando, se você não for inscrito no nosso canal, caiu de paraquedas, clique já no botão se inscrever Ative o sininho para você receber os nossos novos vídeos Sem muito papo, vamos aprender a fazer esse pão de queijo caseiro Vem comigo! Muito bem, aqui estão os ingredientes para a gente fazer o nosso pão de queijo caseiro Nós vamos precisar primeiro de 100 gramas de queijo mussarela Pode ser parmesão também 50 ml de óleo 300 ml de água Também, 3 xícaras de polvilho, pode ser doce ou azedo 3 ovos inteiros E por último, 1 colher de sopa de sal Ok? Então vamos começar aqui no nosso fogão, adicionando uma panela E vamos adicionar a nossa água Junto com o nosso óleo Então nós vamos deixar esses dois ingredientes ferverem juntos Vamos ligar o nosso fogo em fogo alto E deixar eles fervendo Depois que os nossos dois ingredientes ferverem Nós vamos desligar o nosso fogo E vamos reservar essa água com esse óleo quente Bom, aqui eu vou pegar um recipiente Onde que eu vou começar a fazer a nossa massa Eu vou adicionar as 3 xícaras de polvilho Eu estou usando o polvilho azedo Também vou colocar o sal Então eu vou mexer esses dois ingredientes muito bem Depois de mexer o polvilho com o sal Nós vamos adicionar a mistura de água com óleo aos poucos Adiciona um pouquinho E mexa com a colher Faça isso com toda a sua água Ok? Então vamos lá Vai chegar um ponto que vocês não vão conseguir mais mexer com a colher Então pode pôr a mão na massa E sove ele muito bem Até ficar bem uniforme E olha só o ponto que fica a nossa massa Ok? Ela vai ficar bem consistente Vai ficar bem firme Então nós já podemos esticar ela aqui E adicionar os nossos próximos ingredientes Então eu abri ela aqui no fundo do meu recipiente E eu vou adicionar os ovos Os ovos eu coloquei separado Porque a gente adiciona um de cada vez Então adiciona o primeiro ovo E mexa muito bem Vamos adicionar o segundo ovo E continuar mexendo Então vamos adicionar o nosso terceiro ovo E mexer muito bem com a nossa colher Se tiver difícil mexer com a colher Pode colocar a mão na massa aí também E olha só o ponto que ficou O nosso pão de queijo E esse já é o ponto dele Olha, está bem firme Mas ele está grudando Então agora nós vamos adicionar O nosso queijo mussarela Ok? Pode usar queijo parmesão Que também fica show de bola E a nossa massa já está pronta Bom, aqui eu tenho minha massa E uma forma E um pouquinho de óleo Então eu vou pegar um pouquinho de óleo E vou untar a minha mão Para conseguir manusear a minha massa Porque o pão de queijo gruda na mão Então vamos pegar um pouquinho de massa Do nosso pão de queijo E fazer uma bolinha Que é o formato do pão de queijo E olha só como ficou O nosso pão de queijo Não precisa untar a forma É só adicionar na forma Então vamos fazer isso com toda a nossa massa E olha só, já fiz todos os meus pães de queijo Agora é só levar no nosso forno E já sai prontinho Meu forno pré-aquecido A 30 minutinhos A 250 graus Então O resultado Está aqui Olha só como ficou Os nossos pães de queijo Caseiro Eu vou pegar um para vocês Para vocês conseguirem ver Olha só Ficou super macio E olha Queijo como derrete O que vocês acharam desse pão de queijo Espero que vocês tenham gostado Lembrando que se você tiver alguma sugestão de receita para o nosso canal Deixe aí nos comentários que nós com certeza vamos fazer para vocês E é claro, se você gostou dessa receita Não esqueça de deixar o seu super like Obrigado por assistir o vídeo até o final E nós nos vemos nos próximos vídeos Tchau